Bom dia, pessoal! Olha aqui, as minhas crianças aqui, gente. Coloquei elas aqui fora aqui, que elas estavam cansadas, tá ligando a casinha. Eu coloquei aqui, mas quando coloco, que deixa só, o chororô começa. Já tem que tomar as coisas. Olha aí, parece umas criancinhas mesmo, né? Igual bebês. Aí não tem mãe que foi de chocadeira, né? Aí fica chorando, só fica quieto quando você tá por aqui, quando não tá, com grito começa. Olha aí como estão bonitinhos, todo mundo saudável aqui, andando em redor do meu pé aqui. Né, crianças? Vem cá, bebê, você tá aí sozinho. Tem um pratinho com água ali pra eles. Tá ventando bastante aqui no sítio hoje. Fez aqui fora pra eles dar uma volta, gente. Aí. Fico cansado, né, de ficar num local só. Eu coloquei no chão. Aí também quando você coloca no chão assim, meu amigo, ele não quer mais voltar pra ler na casinha. Quando coloca na casinha, o chororô começa mais pior ainda. Aí, eu acho que é perto da gente, né? Olha o tanto. Deu cinquenta e sete aqui que eu contei. Eu nasci ele cinquenta e sete. Morreu uns três dentro da casquinha do ovo, né? vigorou um pouco. Deu um dessa vez onde tinha selecionado. Eu só coloquei, né? Porque tem como você ver aí nessa cadeira, esses ovos estão galados. Mas eu não tava sem tempo. Eu falei, ah, vou colocar logo é tudo aqui, ó. Coloquei, mas graças a Deus nasceu bastante. E um dia estão tudo nos frangão aí, né? Esfranga. Aí. Eles param de tá chorando mais quando você tá aqui, perto deles. Quando você se ausenta, aí o chororô começa. Isso, mamãe. Deu uma cabaiota aí. Eita, gente. Maravilha, não? Eu amo. Deixei com os animaizinhos, com as criações. É muito bom, gente. Muito gratificante a Deus, né? Aí. Estão felizes aqui. Né, seus meninos? Todo mundo dando uma volta. Mas deixa eu sair daqui. Que aí o chororô começa. Ninguém gosta de caçar, né, gente? E é isso aí, galerinha. O nosso vídeo hoje. Mostrando aqui pra vocês como é que estão todo mundo saudável. Graças a Deus. Tem uns que achorão. Gosto de ficar gritando. E é isso aí, galerinha. O nosso vídeo hoje. Mostrando pra vocês como é que já cresceram as criancinhas. Tudo caipira, gente. Não tem nenhum de grande. Tudo caipira, viu? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não se inscreveu no canal. Se inscreva, deixe seu joinha, seus comentários, compartilhe, deixe seu joinha, ative o sininho de notificação, gente, pra quando chegar vídeo novo no canal, você ser notificado e receber pra estar assistindo, tá? Deus abençoe a vida de cada um, seu dia, nessa quarta-feira, que seja uma quarta-feira abençoada por Deus, gente. Fiquem todo mundo com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todo mundo com Deus.